Olá, colega professor, eu sou o professor Torres, Carlos Magno Torres, sou coautor da obra Moderna Plus, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Essa obra estamos apresentando para você, contamos com a sua criteriosa avaliação. Sou coautor em conjunto com o professor Nicolau Ferraro, professor Paulo César Martins e o professor Júlio Soares. E também tivemos a honra, o prazer de trabalhar em conjunto com os professores de Biologia e Química, o professor Mariana Amades, o professor Gilberto Marco, o professor Eduardo Ducanto e a professora Laura Canto Leite. Tivemos um trabalho conjunto, um excelente entrosamento nessas três áreas, está certo? A obra tem seis volumes, esses volumes são considerados independentes entre si, o professor tem a liberdade de começar o curso com qualquer um deles, depois de um certo tempo trocar por outro tema, porque esses volumes são temáticos, mas eles são, teoricamente, independentes uns dos outros. Então, isso dá uma certa liberdade para o trabalho do professor, facilita o trabalho do professor, embora nunca seja fácil o trabalho do professor, mas torna o trabalho mais proveitoso e aquele binômio ensino-aprendizagem fica mais, o aluno tem, vai ter mais prazer em aprender, está certo? Então, contamos com a sua avaliação da obra e uma futura adoção. Olá a todos, eu sou o biólogo José Mariana Amades. Seguindo as novas tendências e as orientações do MEC, nós fizemos o possível para integrar biologia, física e química entre si e com os outros campos do conhecimento. Isso pode ser percebido tanto no texto, como em diversas atividades dos capítulos, em que são sugeridas abordagens interdisciplinares, que contribuem para expandir as redes conceituais a serem dominadas por nossos estudantes, em cada uma dessas três áreas do conhecimento. Vale destacar que a coleção procura desenvolver no estudante a capacidade de analisar, compreender e interpretar o mundo de forma contextualizada. Os conteúdos foram desenvolvidos de modo a dar aos estudantes autonomia em discussões, questões, argumentações e posicionamentos críticos em relação a temas de ciência e tecnologia, especialmente aqueles relacionados à vida pessoal e coletiva, desenvolvendo nele o senso de cidadania. Olá, eu sou Eduardo Canto, da componente curricular de Química, e quero dizer que a aprovação dessa obra é um motivo de grande honra para nós. Ela pretende levar até você, professora, professor, um material que seja focado na ideia de que o conhecimento pode mudar a vida das pessoas para melhor. Ele pode influenciar positivamente indivíduos, famílias, comunidades. Cada um dos volumes da nossa obra tem um fio condutor, que está expresso num subtítulo que está na capa. Esse fio condutor, expresso no subtítulo, integra, ele mostra a integração naquele volume da biologia, da física e da química. São eles o conhecimento científico, água e vida, matéria e energia, humanidade e ambiente, ciência e tecnologia e universo e evolução. Nós agradecemos a todos que nos têm honrado com suas adoções e convidamos para conhecer a coleção em www.moderna.com.br barra PNLD. Muito obrigado.